Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem uma super, hiper, mega slime sem borax e sem bicarbonato de sódio Então bora lá! Bom galerinha, pra você fazer um slime você vai precisar de um recipiente pra você fabricar a sua slime uma colher pode ser qualquer tamanho, eu peguei uma colher grande um potinho pra você guardar a sua slime um corante alimentício tá bom galerinha? mas se vocês quiserem fazer uma slime branca é só não colocar corante e vão precisar de uma água boricada, gente, que tá toda cheia de slime porque eu fazia slime como ela uma espuma de barbear e cola, gente! eu vou usar aqui a cola branca ok? então bora lá! bom gente, pra quem não sabe o que é slime slime é um tipo de geleca que é bem mais mole vocês conhecem a... quimeleca? quimeleca é muito boa é tipo uma slime só que é uma geleca, gente e há muito tempo atrás existia a amoeba que era um tipo de geleca e hoje em dia se chama slime vocês vão ver conforme o vídeo primeiro passo vocês tem que despejar a cola no recipiente vamos lá vou colocar um pouquinho aqui, gente vocês vão colocar a quantidade de cola que vocês querem e o tamanho da sua slime eu vou fazer uma quantidade boa pra brincar pronto tá bom, gente olha a quantidade que eu botei botei essa quantidade agora eu vou colocar a espuma de barbear não, gente primeiramente eu vou colocar o corante então vai ser a cola aqui a cola depois o corante se você quiser, gente não é obrigatório vocês usarem corante, tá? não é obrigatório mas eu vou usar aqui umas gotinhas pronto gente, eu vou fazer com corante amarelo aqui eu já despedi aqui o corante amarelo e agora eu vou despejar a espuma de barbear antes de você despejar a espuma de barbear você tem que sacudir muito, gente sacude muito você pode usar a espuma do seu pai né, ou da sua... você pode usar a espuma do seu pai mas com a autorização deles e lembre-se, galerinha vocês tem que pedir autorização pros seus pais antes de vocês fazerem a slime porque pode ser que faça muita sujeira então peça autorização pra eles e sempre tenha o responsável por perto aqui, gente eu vou colocar aqui a espuma pronto aqui, galerinha a espuma e vou dar uma mexida vou pegar a colher e vou mexer e vou mexer pode ser que não ative, galerinha de primeira mas o nosso ativador vai ser a espuma e essa receita é super legal porque a gente não usa nem um pouquinho o borax nem bicarbonato nem uma dessas coisinhas que fazem mal pra as crianças né, gente, pra todo mundo agora eu vou colocar um pouco de água bricada serve pra deixar pra desgrudar a slime do pote se vocês não forem usar corante vocês podem fazer a slime do seguinte jeito da seguinte maneira é, vocês pegam a cola depois a espuma e depois a cobricada só você não você não botar corante aqui gente, ativou muito rápido a espuma do vapear ajuda muito, gente ela faz super o papel do borax do ativador eu recomendo que vocês façam a slime e ativem ela com espuma não usem borax, gente porque borax faz muito mal então se vocês usarem borax vocês podem começar a tossir muito a passar um pouco mal então usem a espuma de vapear porque tá super certo olha como é que tá ficando, galerinha tá ficando bem boa aqui, ó e eu fiz ela com os seguintes ingredientes e aí, galerinha eu vou repetir a ordem cola corante espuma de barbear e água boricada vou pegar um pouquinho aqui gente que derrubou na mesa e vocês tem que tirar galerinha lembrando tirem todo esse excesso do pote porque pode ser que ele ajude a sua slime a ficar melhor gente, é sempre bom vocês terem um responsável na hora que vocês estiverem fazendo, galerinha entendeu? é sempre bom que vocês tenham ali na casa de vocês um responsável galerinha um responsável porque vai que sem querer você despeja a slime sem querer no seu rosto quem que vai te ajudar, galerinha? o responsável então peça pro seu responsável fazer slime com você não, não precisa pra ele fazer mas é pra ele ficar observando você um pouco galerinha um pouco mais de água boricada pra ficar um pouquinho mais fora do pote e lembrando, galerinha vocês também podem colocar outros tipos de corantes podem usar massa de EVA gente eu adoro usar massa de EVA fica muito bom eu já fiz uma com massa de EVA e deu super certo a massa de EVA se vocês forem fazer essa receitinha e quiserem botar massa de EVA ela vai por último por último a massa de EVA é por último e vocês fazem essa que é grudenta o que fazer quando a slime fica grudenta? bom, você tem que ir pegando a sua água boricada passando nas duas mãos e esfregando esfregando os dedos galerinha e você brinca com a slime ó ela não gruda ou vocês podem ir ativando a água boricada na slime vou colocar só mais um pouquinho coloquei uma gotinha mas o que fazer quando a slime fica dura? bom, galerinha vocês podem colocar quando ela ficar dura é... pasta de dente ou sabonete aquele sabonete quando você lava a mão vocês podem botar ele que ele dá bastante certo então galerinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ative as notificações clicando no sininho e... super beijo ai galerinha e não se esquece de ir lá no meu instagram o nome dele é underline reino da... não é arroba reino da anapapa então corre lá um super beijo tchau fui tchau tchau